Beleza, chegamos aqui. Aumenta aquele save aqui. Vai ter um negócio roxo ali já. Boa. Beleza. Vamos pegar aquele item ali roxo. Temos que encontrar onde... A mulher misteriosa, né? O colar de arame farpado. E esse aqui? Legal, pode combar com aquele que eu tenho. Com aquele outro, né? Aquele anel. Vamos aqui por cima. Descente com outro banco. Hum hum. Toma, me limpa. Fica frio aí. Não deu pra lá faltar? Vai em cima. Porra! Morre também. E simbora. Ai caramba. Festa é minha, calma aí. Tendo um voador nos outros. Roda punk é. Uh. Isso foi ruim. A imagem. Tem um baú aqui. Boa. Coletar o que tiver que coletar aqui. Eita. Pega tudo com o pate. Pega tudo com o pate. Me peguei. Certo. Pega tudo com o pate. Ou desviou. Vai. Vamos lá. Eita. Desviou. Acho que é só, né? Deleza, vamos embora Hum Ah, caramba Calma Morre Valeu Vamos embora Pegar a munição da pistola Por aqui, vai ser alguma coisa... Ah, muito perto Ah, um baú É ótimo o baú Cadê ele? Hum No chão Morre Errei Caramba, errei de novo Morre Pegar o loot aqui e vamos seguindo Legal Tem alguém por aqui? Tem não Tem mais baú Ah, acho que ela ia sair daí já Vou dar uma limpada aqui antes de ir para ali É, tem mais nada não então eu posso embora Morre Mais Eita Festa Morre Errei de novo Eita 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 Agora tu morre Valeu Segue o nosso rumo aqui Tá Tem coisa em cima Bora pegar logo ali Morre Errei mas acertei Vecimento, boa Morre 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 Eita Saí dali Vamos embora Eita aquele save aqui É boy É boy já né Vamos ver que boy é esse A prisão do guarda A prisão do guarda Vamos Caramba Caramba Oxi Caramba Que top velho Esse boy é Chove Tá muito foda Tá muito top ele Morre lá, morre lá, morre lá Morre Morre, morre, morre 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 Caramba Tchau. 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 Morre, 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 morre. Boa. Precisamos matar. Ai, caramba Bracelete de Obrik Boa Vamos voltar lá na mecânica Se der pra lá Tá, acho que tem que dar a volta por aqui, né Por aqui, isso Esse boss aí foi massa, hein Foi top Baú, boa Precisando, né, de baú Beleza, encontramos a saída Vamos encontrar o monólito e partir lá na mecânica Boa Acho que ela deve estar por aqui A mulher misteriosa Vascidão do gelo profundo Beleza, saímos do outro lado aqui Tem aquele save aqui logo E vamos lá na mecânica Vamos ver o que a gente vai ganhar com ela Mod Névoa congelada Beleza Beleza Vamos pegar aqui Vamos embora Ah, tem uma cabana aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ninguém aqui A gente veio dele ali, né Beleza Agora onde é que fica a porta pra gente liberar Será que é ali dentro? Não, não tem nada aqui dentro não Ah, tá ali a porta Boa Agora vamos seguir nosso caminho aqui Vamos pra cá Tem bicho ali Hum Beleza Entendi Uma área fica congelada E quem passar fica levando dano De congelamento Boa, boa Isso é top Olha Morre mesmo Rapidinho Tem outro ali Beleza Ó um baú aqui Dano de congelamento Boa Pegar por dentro Morre Vou mostrar um pouquinho aqui Vai se esconder de mim Vocês não Morre Pegar esse hito aqui Beleza Vai se esconder rápido não Morre Tem outro ali Vamos embora Nossa, caminhou pra cá mesmo Botar o modzinho Pra me ajudar Dano de congelamento Ó A arma deles Morre Morre Tem mais bicho aqui pra frente Errou Agora vamos Manta barriguou o brincadinho Pegar mais um hito aqui Opa Um baú Ó O baú é bom Ai caramba Na cabeça Foi isso Tem um pra trás Morreu Tá molido Tá molido Tem que ir pra nós Corra Errou Morre Dançando aqui o bichinho Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Ele é passado dele já Só vamos Foi o tira-me Pega ele Por ali Boa Tem mais nada por aqui mesmo Então Vamos embora Vamos ver o que vamos encontrar agora Boa Daquele savezão aqui O que temos aqui O santuário do guardião 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 Legenda Adriana Zanotto